Vamos aprender agora como utilizar uma das funcionalidades mais importantes e poderosas do seu bookmap, que é o replay de mercado. Através do replay de mercado você poderá testar suas estratégias, analisar sua performance ou praticar seus trades. Clicando duas vezes no ícone do seu desktop, nós vamos acessar a janela de inicialização. Carregando a janela de inicialização, nós temos as opções utilizando o replay data, dados de replay e o trading simulado pelo bookmap. Essa será a opção que nós vamos escolher, que você deve escolher para utilizar o replay de mercado. Mas antes, quero que você entenda como você grava os dados. Ao acessar o bookmap através de dados externos, você pode optar no box embaixo, record live data, gravar os dados ao vivo de mercado. Então, enquanto você estiver utilizando o bookmap nessa opção, com dados externos, tanto na segunda opção quanto na terceira opção, você deve deixar esse box configurado para que você consiga gravar os dados para usar posteriormente no replay de mercado. Quando você aciona a terceira opção, vemos que tem a opção de gravar as ordens também. Nessa opção, você grava os trades, para também dar o replay desses trades no replay de mercado. Então, vamos selecionar a primeira opção e utilizar os dados de replay. Muito bem, assim que você carregar o bookmap, deve aguardar alguns minutos o carregamento total. Enquanto isso, você pode ver, em uma barra superior, em azul, o horário atual que você está do replay. E ao longo dessa barra, o quanto está carregando e o quanto falta carregar. Agora, podemos ver agora que já foi carregado todo o arquivo de replay, mostrando que a barra está completa. E aqui em azul, nós vemos o ponto atual que está sendo replicado, reprisado aí na sua tela do bookmap, na tela inicial. Vamos olhar agora as funcionalidades relativas à manipulação do replay de mercado. Podemos pausar o replay de mercado, diminuir a velocidade pela metade, 1 quarto, 1 oitavo. Ou acelerar, no caso de mercados muito lentos, pode ser uma funcionalidade interessante. Você pode acelerar bastante, 4, 8 vezes e assim por diante. Voltando à velocidade normal, você pode voltar à velocidade normal utilizando essa seta, pausar ou andar evento por evento. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Você também pode manipular selecionando o horário que você quer voltar. Você pode voltar no tempo. Aqui você pode ver uma dica de qual é o tempo que você está, no caso, 12 horas, 18 minutos e 27 segundos, clicando diretamente nessa timeline. Você também pode acelerar e ir para frente, selecionando o ponto que você quer. Ou utilizar, clicando nesse box, utilizando as setas, andando nesse momento aqui, segundo por segundo. Tudo bem? Além disso, vamos reassumir o replay de mercado. Você pode fazer operações, clicando normalmente no DOM, acionando o painel de negociações. Você pode operar, utilizando o replay de mercado, como se estivesse operando em um ativo em tempo real. Colocando ordens, manipulando as ordens. Então, é uma ferramenta muito poderosa para você treinar e também analisar os dados. Muito bem. As últimas configurações, você vai em Settings. Você tem acesso ao replay Startup Actions. São ações que você quer que o Bookmap execute ao inicializar o replay de mercado. Nenhuma. Carregar o último arquivo de replay ou carregar o último usado. Tem a opção nesse box de colocar o replay das ordens gravadas ou não. Dessa forma, você tem acesso a uma ferramenta muito poderosa do Bookmap, que é o replay de mercado. E aí Obrigado.